Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, Tchalão? Calma, calma E aí? O que você está pegando aí, mano? É sério, Matheus? É sério, vamos lá em cima, lá Não, não, calma Vamos, 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 vamos Aí, fudeu, agora Vamos Você conhece ele, né? Qual foi? O que que deu? Calma, mano, por quê? Fala o motivo Vamos lá, vamos lá Tudo tem o motivo, mano Vai na frente Na casa do Tiago, lá, vamos lá Vai, velho, vem, vem O que aconteceu? Por quê? Só engordou Tá parecendo o meu Não cresceu igual você falou pra mim Que ia evoluir Falou Você falou pra mim que você não curte Tá, o câmera, isso, aquilo Mas você curtiu a parte de TI, lembra? E o que que você fez pra vencer no TI? Tá com as anos? Oito Cadê seu carro? Né? Cadê seu carro? Você falou pra mim que você ia citar bem Que você ia trabalhar pra citar bem Faz um ano e dois meses e você não mudou Não, mudou, sim Tá igual, engordou um pouco Por que disso? O que que tá faltando? Por que? De novo isso, pai Nem te vejo, pai Não sai da caverna, porra E aí O que que tá faltando pra você? Tomou um banho, porra O que que tá faltando pra você? Você é aquele cara de TI Que você tanto falou que queria Hã? Ele tomou um banho, porra Tio, vai lá, vai Não tá, tem que tomar banho Ele tá jogando agora O que jogou era aquele? 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 Toma uma fungada ali, pai Sai fora mesmo Tá mesmo Tio Alon, o que 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 tá faltando? Amor, carinho, é O que 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 tá faltando, sério? Por quê? Pra você dar aquela vencida, porra Você é bom pra caralho Você manja de internet Você manja de TI O que que tá faltando? É, falta a vontade Então por que você tá sem vontade? Não sei, mas porque tudo que eu tenho Deu errado Não, não é que deu errado É que você não fez o que você gosta Ah Você não fez o que você gosta, cara Por que? Você não fez Abre, recebe, ó Faz o que? Abre os braços Abre os braços Solta o braço, assim Por quê? O que que vai mudar? Porque você não recebe a ideia É sério Você se fecha Vai, baixa o braço aí Baixa o braço O que que tá faltando pra você? É, o que eu falei É vontade mesmo O que que você curte? Fala três coisas Três coisas, pronto Que aí é fácil Três coisas É, você curte Nesse mundo que você gosta É que pouco Eu só tenho mesmo O que? Tem? É Mas tem O que que você faria no TEI Se você quisesse fazer alguma coisa? Programação Programação Você sabe que pra ser Eu já vi pelo menos vários vídeos De várias instituições Baratinho Ensino programação Não tem? Tem o Luca Ah, o Luca? Tem? Você não faz com ele Vamos fazer um compromisso? Sim Vamos Três meses Pra você só mudar um pouquinho Tá fechado, irmão? Tá, tá Com ele eu faço Ele ensina bem Você faz com ele? Ele ensina bem Você cobra ele, irmão? Todo dia Vamos embora Não, não Cobrar ele Cobrar o tio O Luca também Vamos embora O Luca não é de boa Consegue cobrar ele? Sim Você acredita no potencial desse cara? Acredito Sim ou não? Não, ele acredita Acredita mesmo, tchau Eu já vi ele trabalhando E o que que você precisa fazer Pra você chegar lá? Quando você vai começar? Eu posso começar hoje de noite Hoje à noite ou amanhã? Hoje Você tem? Só falar com ele Primeiro porque ele é muito ocupado Dia 15 de janeiro hoje Três meses Você vai dar abril, né? É 15 de abril Posso confiar em você? Pode É? Pode Eu não vou brigar com você Você pode Tem que dar pra ser meu filho, cara Eu tô trocando ideia de amigo mesmo Eu sei seu potencial Eu sei que você é embaçado nisso Você é bom no que faz Pô, dos irmãos Você é o que vai voar baixo Você vai voar, mano Sabe quando você ganha um sênior de TI ou não? Não, não entendi Os oito Ó, inicial Sênior Sênior? Depois de um ano Você vira sênior E aí? Eu acho que eu consigo Eu tenho certeza que você consegue, meu irmão Eu sei, eu não quero com medo, meu irmão Tenho certeza que você consegue, cara Oi Depressão, meu amor Eu tô feliz, cara Você vai fazer o bagulho? Vai dar certo, mano Você vai fazer mesmo, tiolão? Eu vou fazer um bagulho que eu gosto Só faz o que você gosta Não pensa no dinheiro O resto é consequência Se esforce pra fazer o que você gosta Consegue? Hein? Que lindo Tiolão Eu falo pra você Eu faço muita coisa, né? Eu trabalho pra caralho E eu tenho que parar um momento Pra cuidar de mim Porque eu não tô cuidando de mim Acorda comigo? Né? Tô acima do peso Então eu não tô cuidando de mim Mas eu vou ter que parar um momento Pra cuidar da minha saúde, cara E aí? Eu não quero você Eu vou fazer o seguinte, tchau Eu vou fazer com você essa jornada Eu vou cuidar da minha saúde E você não tem Vamos fazer isso? Vamos armar um compromisso? Vamos Posso confiar? Pode Posso mesmo? Se for um TI, eu consigo Quero ver, tchau Não tem nada Não, esquece do que eu tô falando Não tem Primeiro se profissionaliza Pode ser? Vou ver com ele Vai mesmo? Você vai ver com ele? Vamos lá Certeza? Absoluta Olha, rapaz É isso, passei, mano Tchau, não é o negócio dele Posso confiar, Tiolão? Volta lá pro seu jogo Falou, meu irmão Manda lá É isso mesmo? Então, o negócio dele é aquilo, né? Ele é muito novo Ele tem que se aflorar pra vida Da parte profissional Porque eu acho que ele Tá tudo muito fácil O Toguro deixou tudo muito fácil Pra eles, né? Então Enquanto a parada vem muito fácil Cara, você acaba não Não se cobrando Pra ter um resultado, sabe? É Eu acho que o ideal hoje É você cobrar ele Já que ele não consegue se cobrar, tá ligado? Você só tem que fazer ele Se empenhar 10% Do que ele se empenha 100% no jogo Tá ligado? É isso mesmo 10% só Acabou A vida dele vai longe, mano Pode ser? É isso, pode ser, mano Vamos ajudar ele Tamo junto É isso Falou, rapaziada Valeu Disponha lá, ó O pouco pra quem não tem nada É muito Tá ouvindo? Então Segue minhas redes Chubão Arroba Chubão Tudo Chubão Facebook, Instagram Tudo É nóis, irmão Falou, galera Me manda direto Se tiver algum problema Eu vou tentar solucionar Valeu Tchau